Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente, aqui está só mais um vídeo e hoje a gente vai explodir isso. Explodir isso, é? É, com esses meses que a gente ganhou de aniversário de um bebê. Aqui é o seguinte gente, a gente vai fazer aquela experiência muito repetida na internet que é colocamentos em Coca-Cola Light e ver o que acontece, certo? Eu já pesquisei e vi que a reação que acontece, né, libera o gás com bolhas muito grandes e aí causa a erupção, né, a explosão saindo pelo gargal do refrigerante. A gente já preparou aqui, ó, além da garrafa que tem que estar fechada, certo? Tem que estar fechada a garrafa de refrigerante. Isso funciona com outros refrigerantes também, mas com a Coca Light, ou Diet, ou Pepsi e tal, é melhor porque o açúcar ele causa um efeito de diminuição da potência, né? E aqui tá aumentos que na internet recomendo que a gente cole vários. Eu já coloquei a cola, mas não colou direito. E eu já comi um no almoço. E era pra comer? Eu só comi um. Pois bem, aí tem aqui, né, ficaram quatro do pacote com cinco. E aí a gente vai pegar, a gente vai lá na área secreta, né, do Pet Play. Na verdade a gente vai fazer isso no Play, só. Não. Por quê? Porque aí pode sujar o chão e manchar com Coca-Cola. Pode. A gente vai na área secreta do Pet Play, que é mais isolado lá. Não vai sujar nada que seja ruim, né? Ah, você... O quê? Mas pode sujar. Sujar o quê? Pode sujar... A grama? A grade. A grade pode passar. Não, é lá atrás. Na área secreta. Lembra da área secreta que a gente foi? Aham. Então. Ah, mas é que me ameaça plantinhas de refri. Como é? Me ameaça plantinhas de refri. Sim, aí não tem tanto problema. É grama e terra. Aham. Certo, gente? Aqui eu tô fazendo a apresentação aqui. Pra aí quando chegar lá a gente se concentrar em montar as coisas. A gente vai usar duas câmeras. Pra poder pegar os detalhes da possível explosão. E gente, ó. O quê? O apito. O apito. O apito é pra outra coisa. É, o apito a gente só vai filmar um pouquinho da aula. Sim, mas não vai entrar nesse vídeo. Seria em outro, né? Tá, mas você quer colocar nisso? Porque aí fica dois assuntos diferentes no mesmo vídeo. Uhum. Então eu vou colocar duas câmeras. Pra uma câmera ficar constante lá na garrafa. E ver o que acontece. Uhum. Até daqui a pouco. Gente, infelizmente o parque de cachorros está fechado. Então a gente resolveu fazer aqui. É aqui. O parque de cachorros ali. Estamos aqui no, sei lá, no jardim, perto do muro. É. Perto dos prédios. A gente também pode fazer os nossos vídeos de exploração aqui também, né? Mas é que não tem nada pra explorar. Ah, é? Aqui, ali está a garrafa. Aqui está a câmera 2, já posicionada. Eu vou dar aqui pro Batman Neto a câmera, que ele vai pegar. E filmar enquanto eu vou lá colocar o Mentos no refrigerante. Segura direitinho a câmera. Apontando pra lá. É que dá o zoom. Peraí. Ó. Ligar aqui. Mas você não precisa dar o zoom não. Uhum. Droga, deu erro aqui. Por que deu erro? Ele não reconheceu o cartão de memória. Ah, tá. Tá, pai. Gente, gente. Enquanto ele ainda não resolver esse problema. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E dêem todas as notificações. Comprando nossos livros. No Twitter, Facebook. Instagram. E as redes sociais. Todas as coisas que a gente pede pra vocês fazerem em todos os vídeos. Então, enquanto ele está fazendo tudo. E olha ali o refe, ó. O refe ali. Vamos fazer... Deixa eu ver... Vamos dar uma explorada nesse lugar. Mas a gente não vai pular esse muro porque... Olha. Olha isso. Olha isso. Quanto carro passando. E então a gente não vai pular esse muro porque... Ó. Quanto carro. Ó. Mostra lá. Aqui, ó. Tá me vendo aqui? Sim. Coloca e sai. É muito rápido. Tá me vendo aqui? Sim. Coloca e sai. Foi muito rápido. Uma não chegou nem... Uma não chegou nem a entrar. Que? É muito rápido. É muito rápido, velho. Só conseguiu colocar três, de fato. E a gente foi muito rápido, não foi? Eu espero que na câmera dois esteja melhor. É. Mais de perto. Uhum. Olha quanto a arrefei agora. Uhum. Eu tô de boa. Ai. Talvez. Olha pra mim. Talvez. Usando. A garrafa maior, né? De um litro ou dois. Desce mais, né? Mais. Mais explosão. Com a garrafinha modesta, pequenininha. Aí ficou só esse pouquinho, assim. Mas deu pra notar que funciona, né? Eu coloquei. Assim que eu coloquei. Aí saiu rapidinho. Tinha pouco líquido. Espero que vocês tenham gostado. É. Eu já falei todas as coisas. Não fui assim. Eu ouvi. Eu ouvi que você falou todas as coisas. Dá o like. É, dá o like. Dá o like não é assim. Dá o like é assim. Tá bom. Certo? Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.